Legal Teve um dia que os príncipes se divertiam com jogos juvenis Eles brincavam com uma bola E jogando de um para o outro aconteceu que ela rolou e caiu num poço Eles tentaram pegar de várias formas, mas não tiveram sucesso Naquele mesmo momento apareceu um desconhecido por ali Que falou o seguinte Vejo que vocês não são tão habilidosos com o uso do arco Se fossem, com certeza já teriam pego aquela bola Os príncipes ficaram intrigados e ligeiramente ofendidos Então eles pegaram e disseram E você sabe usar o arco melhor do que nós? Nós somos bem treinados nisso Como que a gente vai pegar uma bola com o arco? O desconhecido então pegou um anel e jogou dentro do poço E pediu um dos arcos dos meninos Com uma só flechada Ele acertou o anel que estava no fundo do poço E fez com que a flecha voltasse até a sua mão Os príncipes ficaram estupefatos Então o desconhecido começou a pegar e tacar flechas no poço Uma após a outra Os príncipes ficaram bem curiosos para ver o que ele estava fazendo De repente ele só esticou a mão e pegou uma das flechas E eles viram que as flechas estavam presas uma na traseira da outra E assim se formou uma grande haste O estranho começou a puxar as flechas E na ponta estava a bola Os garotos ficaram impressionados com aquela exibição E eles foram correndo contar para o avô Bishma E o avô Bishma disse Ah, só pode ser drona O esposo de Krippi Então Bishma foi lhe dar boas vindas A história de drona é a seguinte Na sua infância Ele tinha um amigo muito íntimo chamado Drupada Que era o rei do reino de Panchala Os dois estudavam juntos como era comum naquele tempo Um dia Então mostrando afeto pelo companheiro Drupada pegou e disse A drona Quando eu crescer eu vou dar metade do meu reino para você O tempo passou E drona se casou com o Krippi E eles tiveram um filho chamado Ashotama Ashotama Aí teve certa vez Que Ashotama Ele não conhecia muito bem O que era leite Pois leite era uma bebida Das altas classes As crianças da vila Falaram que leite era uma bebida maravilhosa para Ashotama E como ele não conhecia Ele pediu para que os amigos trouxessem um pouco de leite Os amigos para fazer uma chacota com ele Pegaram água E colocaram alguma coisa dentro da água Que ela ficou branca E como Ashotama sabia que o leite era branco Ele tomou aquilo e ficou muito feliz Embora não tivesse tomado leite Ele se aproximou de seu pai e disse Papai eu bebi leite E o pai disse Deixa eu ver o leite que você bebeu Quando ele viu aquela água branca Ele falou Isso não é leite Então Drupada Meditou um pouco e lembrou da promessa De eterna amizade Que Drupada O rei de Panchala Havia feito há muitos anos atrás Então decidiram até a corte dos Panchalas E ele tinha certeza que Drupada Com certeza Faria alguma coisa relevante A extrema miséria que eles viviam Depois de uma longa viagem Quando chegaram Na cidade Drona, Kripp e Ashotama Lá no palácio de Drupada Eles solicitaram audiência Como um protocolo Eles se aproximaram do rei E Drona disse Lembra de mim? Sou Drona, seu amigo de infância Fiquei sabendo que agora você é um rei E por isso eu vim Você prometeu Que seríamos eternamente amigos E que um dia Você dividiria o seu reino comigo Contudo, eu não quero o seu reino A única coisa que eu desejo É a tua amizade O rei contudo Diferente do que Drona estava esperando Ele disse o que? E começou a rir Um brâmana pobre De quem fui amigo Na minha infância Vem a minha casa Pedir amizade? Você não sabe Que somente os iguais Podem manter amizade? Os ricos Devem ficar com os ricos E os pobres Devem ficar com os pobres Vai, não volte Nunca mais Volte a me molestar Com essas conversas De crianças Drupada já não era o mesmo O poder Subiu a sua cabeça Drona, humilhado Retirou-se E decidiu-se Em silêncio Vingar-se Daquele rei orgulhoso Que daquele momento O rei Lhe faltou Com sua promessa Ele treinaria Jovens guerreiros Com o uso de arco Que seriam capaz De realizar A sua vingança Foi aí Que ele se pôs A caminho De Raxinapura E ouvira falar Que Kripa O irmão de sua esposa Era tutor Dos príncipes Pandavas Talvez ali Ele pudesse Encontrar Alguém Que realizasse Seu desejo Bishma foi Imediatamente Encontrar Drona Para dar-lhe As suas boas-vindas De maneira Bem afetuosa E deixou O arqueiro Muito feliz Oportunamente Drona Contou a Bishma Sobre o insulto Que recebera Da corte de Drona E sobre Seu desejo De vingança Compreensivo Bishma Pegou e falou Venha ao lugar certo Sou tutor De mais de Uma centena De netos E com certeza Há de encontrar Aqui um garoto Desejoso De aprender Todos os segredos Do manejo Do arco Treina esses meninos Até que eles Sejam autênticos Chátreos Guerreiros De todos De todos os rapazes À medida que Passavam os anos Arjuna Se tornou O mais destacado Tendo se tornado Inclusive o predileto De Drona As qualidades Do aluno A dedicação E sua personalidade Doce E o caráter Acabaram Fazer o jovem Cada vez mais querido Para seu mestre Como se fosse Seu próprio filho Chegando a prometer O rapaz Que ele seria O melhor Arqueiro do mundo A fama de Arjuna Começara a percorrer Todos os reinos De Baratavarsha Mesmo sendo Apenas um menino Seria algo Que ele pudesse Conviver com sua vida toda Certo dia Drona se banhava Nas águas do Ganges E foi atacada Por um crocodilo O qual abocanhou Uma de suas pernas Mesmo podendo Livrar-se Facilmente Do animal O mestre Deixou Aquela oportunidade Para testar Os seus discípulos E foi então Que ele começou A gritar por ajuda Os garotos Logo vieram Em seu socorro Mas antes De qualquer um Deles pudesse Fazer algo Arjun Já havia Batido aquele animal Com duas flechas Certeiras Mesmo estando O animal Sobre a água Tampouco Foi o contestamento De Drona Sobre seu hábil Discípulo Que resolveu Ensinar-lhe O uso Das armas místicas E poderes Incomensuráveis Inclusive A bramastra Uma espécie De arma mística Cuidado Pois semelhante arma Só pode ser usada Contra divindades Corrompidas Ou demônios Muito poderosos Se usar contra um homem comum Pode aniquilar O mundo inteiro Ao dizer isso Ensinou-lhe também Como anular O poder De uma astra De uma arma Desse nível Humilde e agradecido Ajna aceitou O domínio Sob a arma divina Por toda Baratavarsha Jovens donzelas Comentavam Sobre o moço Virtuoso Da casa dos pândavas Seria algo Que Ajna Também teria Que conviver Por toda a vida Enquanto isso Voltando um pouquinho A história O filho de Kunt Com o deus do sol Vagava deriva No barquinho Onde ele foi Colocado Pela sua mãe Ele foi encontrado Pelo senhor Chamado Atirata Que era um quadrigalho Ele é casado Com uma moça Chamada Rada Que era estéreo Atirata Considerou Que aquele bebê Que lhe achou No barco Como um presente divino Tanto para sua esposa Quanto para ele mesmo Rada criou Aquela criança Com muita dedicação Pois considerava Ele Como um presente Que veio dos céus Ao completar Dezesseis anos Karna ganhou Um presente De seus pais Que era uma carruagem Uma quadriga Puxada por Belos cavalos Mas não foi o suficiente Pois Karna Ele ansiava Por aprender A arte do uso De arco e flecha Como Atirata Achava que isso Não era interessante Para a família Ele evitou De contar a Karna A sua verdadeira origem Como ele tinha achado Aquele bebê No Ganges Mas chegou um ponto Que ele foi E contou a verdade E Karna Chocado Resolveu Abandonar o lar Ele buscaria Solucionar O mistério Da sua origem E também Procurar um mestre Que ele ensinasse O arco e flecha Que era sua ambição Maior A despedida Se deu em lágrimas Seu pai O abençoou Para que ele Adquirisse conhecimento Em sua jornada Karna logo Ficou sabendo Que o famoso Drona Que havia chegado Em Raxinápora Estava instruindo Dezenas de discípulos Sob a arte Do arco e flecha E ele rumou Para aquela cidade Assim que ele viu Uma oportunidade Ele se encontrou Com Drona E saudou-o Respeitosamente Como o mestre Quisesse apenas Saber quem era O rapazinho E Karna se apresentou E contou A sua origem Humilde Drona Poucafeito Até um discípulo Que era oriundo De uma classe Trabalhadora Drona recusou-se A ensinar Quem quer que fosse Karna simplesmente Deu meia volta E se foi Tendo se sentido Insultado E passou a carregar Consigo Certa revolta De sua origem Humilde Contudo Já sabia A quem recorrer Karna sabia Da existência De Parashurama Sabia que Parashurama Nutria Grande ódio Pelos guerreiros Pelos chatres E além de um Grande guerreiro Muito habilidoso Ele também Era um sábio Muito aflamado Seria ele O seu mestre Contudo para evitar A negação De Parashurama Ele arquitetou Que ele se vestiria Como se fosse Um brâmana Um sacerdote Então ele se informou Sobre a localização Do morado do sábio E foi encontrar com ele Quando se viu Diante daquele homem De cabelos compridos Desgrinhados E de olhar agudo Sentiu a força De sua personalidade E jogou Seu chão Em reverências Dizendo Senhor Por favor Aceite-me Como seu discípulo Vim de longe Para encontrar você Não me faça Voltar De mãos vazias Aquele homem robusto Peguei o rapaz Do chão Segurando-o Pelos ombros E comovido Pela sua humildade Aceitou ele Como seu discípulo Carna contudo Sustentou Sua farsa De fazer-se Passar Por um sacerdote Tchau 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 Tchau